Todos precisarão garantir autonomia na exploração dos dados para conquistar agilidade, otimização e resultados. O Dora é perfeito para quem busca ter acesso a todos os seus dados de maneira otimizada e inteligente em uma única interface. Ele é capaz de resolver os problemas de engenharia de software, permitindo que os usuários se preocupem apenas com o negócio. Imagine efetuar uma única consulta, cruzando dados financeiros com informações do call center e mais uma planilha Excel, sem ter de construir nenhum processo de engenharia de dados, nem aprender uma nova tecnologia. Imagine ter acesso a todos os seus dados em um ambiente individual e personalizado, sem gastos desnecessários com plataformas especialistas. A cada consulta executada, os dados de todas essas fontes são recuperados de forma inteligente, armazenados em uma estrutura centralizada e disponibilizados para usos sempre atualizados e sem impactar os sistemas produtivos. Dora é a democratização dos dados em um ambiente onde é possível inovar sem medo, onde o conhecimento é facilmente difundido sem prejudicar a governança. Vá de simples relatórios a até os mais complexos modelos de inteligência artificial sem drama. Tenha uma solução de ciência de dados de ponta a ponta para focar no que realmente interessa, o seu negócio.